Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias Estou novamente aqui no Ribeirão dos Toledo após 14 horas No dia de ontem eu registrei e você pode conferir aí na live de 14 horas atrás como que estava o leito do Ribeirão dos Toledo Mas esta noite choveu, como você pode observar aqui o volume de água que está, como muda de um dia para o outro E vou seguir um pouco mais aqui, andar as margens do Ribeirão dos Toledo até por uma questão aí de mostrar um detalhe importante que tenho observado há muito tempo Toda vez que chove, se a água chegar no nível daquela ponte ali é sinal que vai dar enchente, por quê? Enquanto está meio metro abaixo da ponte então não chega a água a transbordar o Jardim Conceição Mas aqui ó, a água chegou até aqui esta noite onde eu estou pisando E pode conferir depois também no portal SB Notícias quantos milímetros choveu nesta noite nesta madrugada Mas olha o rio como está hoje E se continuar a chuva que teve da madrugada a luz do dia com certeza, isso pode transbordar sim Estou à margem aqui do Ribeirão dos Toledo próximo à Vila Sartori Dá em torno aqui de 50 centímetros para a água sair para fora Mas eu vou mostrar um pouco mais aqui Até o leito do rio ali O Parque dos Ipês também está com um volume bom de água Só que desce muita sujeira pelas manilhas e para dentro da lagoa Mas ó ali também forma uma lagoa ali no final daquela rua ali realmente porque vem da avenida também e teria que ter um escoamento melhor da água Mas pela ponte aqui ó a água chegou até aqui onde eu estou pisando então ela chegou transbordar Olha tudo aqui onde eu estou pisando a água passou por aqui ó E está tudo encharcado aqui Olha até próximo aqui ó Vou sair um pouco mais Sai um pouco mais porque a água chegou até aqui esse nível Olha aqui está começando a descer Eu comentei sobre Comentei sobre a ponte aqui Esse local aqui ó A hora que a água bater No nível dessa ponte aqui Jardim Conceição já está Com água aí Nas vias públicas E olha o tanto de lixo aqui que passa por aqui Ó Mas é isso Depois a gente mostra também próximo Ao Jardim Conceição Para você Que nos acompanha No mínimo choveu aí Uns 40 milímetros O rio chegar a esse nível Acompanha mais detalhe conosco Pelo portal SB Notícias Acompanha mais detalhe Acompanha mais detalhe Acompanha mais detalhe Acompanha mais detalhe E aí Obrigado.